MÚSICA Chegou a hora do metal tomar conta do Web Festival. Eles vão fazer uma homenagem a um grande amigo deles, que já não está mais entre nós, que é a música do Zag. MÚSICA Nós somos Necrofobia e estamos aqui no Rio de Janeiro. Hoje estamos tendo a primeira etapa do Festival. Tocaram 10 bandas e selecionaram 5 bandas para tocar no sábado. MÚSICA O Festival é um festival tradicional que tem. Desde os anos 90 eu já ouvia falar nesse festival e eu acredito que até a Necrofobia tentou já entrar nesse festival, lá para os anos 90, assim. Mas somente esse ano que a gente realmente mandou, por intermédio do pessoal do Xavala, que o ano passado eles entraram no festival, pegaram o segundo lugar. Então, acabou eles abrindo para a gente, sem maldade. E por surpresa nossa, entramos. Isso prova que realmente o festival não é uma coisa comprada, uma coisa que é tudo panelinha, não é nada disso. A gente está aqui para provar isso que é diferente. Inclusive, hoje, entre as 10 bandas, selecionaram 5 para entrar na final, que a final vai ser 10 bandas e a gente foi uma das selecionadas, por surpresa também, novamente. A segunda bola para ser fincada, desculpe o meu sotaque, Necrofobia! E o Necrofobia se inscreveu nesse festival com uma música que a gente compôs por nosso ex-gitarrista que faleceu em 2013, o Rafael Guzardi, que além de ser amigo nosso de longa data, era nosso guitarrista e era o nosso luthier, era o cara que regulava todos os nossos instrumentos, da banda, todas as guitarras e o baixo, inclusive o baixo que eu toquei hoje e que eu vou tocar para o resto da vida com certeza, é o último instrumento que ele fabricou, é o último instrumento que ele pôs a mão e se faleceu. e eu não sei, eu acho que o empenho que a gente colocou e alguma outra coisa superior está ajudando a gente a colher coisa bacana, porque a gente foi classificado, passamos para finalíssima agora sábado, com a música do nosso amigo, Guzardi. E a experiência de vir aqui para o Rio de Janeiro, muito legal, porque a gente tem 21 anos de carreira, 21 anos de banda e a gente nunca tocou fora do eixo Minas Gerais e São Paulo, a gente até tocou pouco em São Paulo, pouco em Minas, não tem muita cidade diversificada, e a primeira vez que a gente vem para o Rio de Janeiro, e isso, e num puta festival, tocar num lugar, esse lugar é um lugar mágico para a gente, foi um dos lugares mais loucos que a gente já tocou. Olha, isso aqui, isso aqui é uma parte da fundição, a gente está num terraço, sendo que tem uns 18 terraços, então aqui é maravilhoso, o sol fudido, foi uma experiência única. E a Banda Revelação, vem mais para perto de mim! A Banda Revelação da Rádio Cidade, tá, gente? A Banda Revelação da Rádio Cidade, A Banda Revelação da Rádio Cidade, tá, gente? A Banda Revelação da Rádio Cidade, vai curtir mais aí, gente! Parabéns mais uma vez, cara! Parabéns mesmo! 21 anos de banda! Quase a minha idade! A Banda Revelação da Rádio Cidade, A Banda Revelação da Rádio Cidade, não vai correr, não vai correr.